Fala galera, beleza? Eu vou ensinar um método para você deixar o som estéreo do jogo, né? Você vai ficar com cal falando normal e junto com o som estéreo, né? Ou seja, vai escutar esquerda, direita, todas as direções. Eu tô aqui com um iPhone XR, que é o iPhone que eu jogo, é o jogo de fone com o adaptador traseiro, tá aqui o adaptador Lightning, né? Meu gatilho, enfim, eu jogo. Prestem atenção, prestem bem atenção. O método Booyah mais o Skype não tá mais funcionando. A gente acabou descobrindo uma nova forma de fazer um bug para deixar o som estéreo. Então, como funciona? Você vai precisar apenas do gravador original, né? O gravador original da Apple, né? O memo, esse aqui, gravador, certo? Então, quando você estiver na partida, tem que ser na partida, entendeu? Passou do avião, enfim, começou o contra-squad, o CS, aí você faz esse bug. Você vem e liga a cal, né? Aqui tá ligada. Eu vou tentar fazer que eu tô com o meu braço. Vem aqui no gravador de voz, coloca para iniciar. No que você colocar para iniciar, espera um segundinho, volta para o jogo e depois ele vai parar o gravador. Então, você inicia novamente e volta para o jogo rápido. Dessa forma, como eu fiz, o som vai voltar estéreo. Testem aí, deixem nos comentários. Essa foi uma fórmula que a gente descobriu em conjunto no nosso grupo. Enfim, é uma forma muito mais simples de fazer o bug, né? Não precisa de aplicativo em segundo plano, a não ser o gravador de voz, que não consome muito recurso do telefone. Então, é um recurso bacana. Tá funcionando, eu tô jogando já há dois dias dessa forma. Se falhar, tenta de novo. Eu vou repetir aqui para vocês, tá bom? Ó, entrou na partida, na partida, depois do avião, vem aqui no gravador de voz, do próprio iPhone, o gravador mesmo, né? Inicia a gravação, espera um segundinho, volta para a partida, depois da partida, volta no gravador, bota para gravar novamente e já volta imediatamente para a partida. Deu, pronto, som 100% estéreo. Testem aí e deixem nos comentários, tá bom? Valeu, um abraço, fique com Deus.